Pessoal, beleza aí? Anderson na área chegando com mais um vídeo aqui no canal Stage Car. Você que gosta de fazer suas próprias manutenções, hoje nós vamos fazer uma troca aqui da água do radiador aqui da Space Fox. Esse vídeo também serve para você que tem Fox, Gol, Voyage, Golf, Up, toda a linha Volkswagen aí mais ou menos padrão. Vamos fazer uma troca aqui da água do radiador, tá? A água da minha aqui não está tão ruim, mas eu acredito que seja ainda original do carro. Então, como é que você vai fazer aqui? Se sua água estiver muito suja, muito enferrujada, então aí você precisa fazer uma limpeza. Aí você tem que fazer uma lavagem, tira o reservatório. O reservatório aqui ele é preso assim, ele tem dois parafusinhos aqui. Vai um parafuso aqui, outro aqui, dois parafusinhos enganchados aqui, dois parafusinhos originais. Aqui você afasta a abraçadeira para trás. Aqui, ele é encaixado aqui, você levanta, desencaixa e aqui embaixo tem outra abraçadeira aqui. Você afasta ela para trás e aí você pode estar removendo as mangueiras, ela sai facinho. Tira o reservatório, faz aquela limpeza nele, lava bonitinho. Eu vou dar uma lavada nesse aqui, para ficar com a aparência melhorzinha. Vou garantir que ele vai ficar branquinho, mas pelo menos a sujeira que tiver aqui dentro, aqui no fundo, ela vai ser removida. Então é o seguinte, aqui a gente vai fazer uma troca, não é uma lavagem que a gente vai fazer. Porque uma lavagem seria naqueles casos, quando está muito sujo, aí a gente teria que soltar a mangueira lá embaixo do radiador, a mangueira que vai aqui na rola termostática. Mas isso aí é em casos extremos, que está com muito ferrugem, tá? Então aí tem que fazer uma lavagem, limpeza mesmo. Então qual é o recomendado aqui? Você não deixar chegar nesse ponto extremo de ferrugem, tá? A água do radiador você se troca assim, ó, quando ela está com aparência boa ainda. Quando já está enferrujada, cheio de borra, cheio de ferrugem, é porque já ferrou alguma coisa aí no motor, tá? Então a gente troca a água do radiador quando ela está boa. Você fazendo esse serviço aqui de dois em dois anos é o suficiente. Aqui eu vou fazer uma diluição assim, cinco por dois, tá? Cinco litros de água desmineralizada por dois de aditivo concentrado, tá certo? Vamos diluir tudo nesse galãozinho aqui, ó. Primeiro eu vou diluir um por dois e meio, tá? E depois eu pego e diluo o outro, porque não vai dar para diluir tudo num galão só, né? Então vamos diluir a metade da água e depois nós diluímos a outra metade. Então é isso aí, galera. Vou tirar aqui essa mangueira, vou tirar aquela ali embaixo, tirar o reservatório, fazer uma limpezinha nele, básica. Aí a gente vai injetando a água nova. Conforme ela for entrando, vai expelindo aqui pelo retorno, tá? E assim você faz uma troca básica, deixando a água do seu sistema de arrefecimento sempre novinha no seu carro. Você não vai ter problema de ferrugem, borra, danos aí no seu motor, no sistema de arrefecimento, no radiador, tá? Vai ficar sempre inteiro aí, sempre filezinho, beleza? Para quem gosta de fazer suas próprias manutenções, hoje o vídeo está bom. Então se inscreve aqui no canal, já amassa o dedo no like. Hoje tem dicas e manutenções aqui no canal Esteja de Car. Troca da água de arrefecimento da linha Vox. Bora lá, galera, acompanha. É isso aí, pessoal. Vamos lá, começar a tirar aqui o reservatório. Solta essa mangueirinha. Deixa ela aqui. A outra aqui debaixo. A gente puxa também. Vai derramar um pouquinho de água aí pela mangueira, não tem problema não, tá? Deixa a ponta dela ali, ó, para cima. E aí não derrama. E aqui, ó, a gente já está com o reservatório na mão. Opa. Derrama não, filhão. Procura fazer esse serviço aqui com carro frio, tá, galera? Não vá fazer com carro quente não, que você vai se queimar todinho. Bom, vamos dar uma lavadinha nele por dentro aí. Jogar um sabão, dar uma esfregadinha. E voltar ele para o carro. Aí começar a colocar água nova. E o gato está xeretando ali a água. Aqui, eu separei aqui em dois galões a água, tá? Coloquei metade em um e a outra deixei, né? Aí a gente vai pegar aqui e jogar dentro para fazer a diluição. O reservatório aqui não está branquinho, branquinho não, mas já está limpo, já está sem sujeira aqui dentro. Agora a gente volta ele aqui, ó. Ele tem um encaixe aqui, ó. Ele vai certinho aqui e tal. Encaixou ali, ó. Colocou aqui. As presilhas aqui, ó. Já era. Bom, isso aqui eu vou fazer com as duas mãos daqui a pouco. A mangueira aqui do retorno, eu adaptei mais uma outra mangueira para estar colocando água dentro do balde, tá? A água que for saindo, ela vai encher aqui dentro desse balde. A outra mangueira aqui, que vai entrar água, ela está aqui, ó. A ponta para cima, para não ficar derramando, tá? Vou conectar ela já já aqui. Agora vamos aqui colocar o aditivo aqui na água para fazer a diluição. Vai acompanhando aí, galera. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, tá? Compartilha aí também com um amigo seu, que tem carros da Volks, ou que gosta de fazer manutenção, ou qualquer outro tipo de carro, tá? Essa manutenção aqui, ela é feita em qualquer carro. Não precisa ser exatamente da Volks, não. Pode ser GM, Ford, Fiat, tá? Todo carro precisa estar renovando a água do sistema de arrefecimento. Bom, é isso aí. Agora eu vou prender ali o reservatório, colocar os parafusos aqui de volta, encaixar as mangueiras, né? E vamos começar a colocar a água nova aí, dar a partida no carro, enquanto o próprio carro vai fazer a troca automaticamente. Conforme a água for espelhindo aqui no balde, a gente vai colocando a água nova aqui no reservatório, tá bom? Tá bom? Bom, já voltei aqui a abraçadeira aqui para o lugar dela, reservatório posicionado. Agora vamos pegar um galãozinho desse aqui, que a gente já diluiu, e vamos estar enchendo aqui o reservatório. Aí, beleza. Vamos deixar assim. Agora vamos dar a partida no carro. Deixa eu encaixar isso aqui. Vamos dar a partida no carro. Conforme a água for jogando fora, a gente vai completando ali no reservatório. Tá certo? E é isso aí, galera. Ó, água aqui jogando fora. Automaticamente ali no reservatório ali, vai começar a baixar. E aí você vai completando. É importante agora você não deixar esse reservatório aqui esvaziar. Deixa ele sempre, sempre cheio. E a água velha vai jogando aqui fora. Então assim, ó. A gente vai renovando a água aí do sistema de arrefecimento do carro. O que você pode estar fazendo também, galera, é segurando a ponta da mangueira para cima. Porque aí você controla o fluxo aqui da saída da água. Porque toda vez que você abaixa, a água sai. Se você levantar, a água para. Aí assim a gente consegue dar tempo para o carro atingir a temperatura ali de 95 graus. Que aí é a hora que a válvula termostática ali vai abrir. Aí vai circular toda a água do sistema de arrefecimento do carro. Então vamos dar um tempo aí. Senão vai só jogando fora, jogando fora. E a válvula não abre. Então vamos dar um tempo aí para o carro atingir a sua temperatura ideal. Olha o que eu fiz aqui. Enganchei a mangueira aqui. Para ela ficar para cima. Enquanto isso, eu vou esperando aí, monitorando a temperatura lá dentro do carro. Olha aí. Como é que está aqui? Mais ou menos ali 75 graus. Por aí, né? Quando chegar em 90 graus, acredito que a ventoinha vai acionar. Aí a gente vai inserindo mais água porque o reservatório vai baixar um pouco a água. E a gente vai colocando. E assim a gente vai trocando toda a água. Pessoal, o carro está aqui, ó. 90 graus. Beleza? Vamos aqui. espelhinho um pouquinho da água aqui que está parada. E vamos colocando água nova. Isso aí, galera. Olha só. Se você quiser usar uma luva aí de borracha aí para você não se queimar, porque nessa temperatura aqui a água já está ficando quente, tá? Não está tão quente porque a gente está colocando água fria dentro do carro. Então, automaticamente a água vai esfriando. Bom, agora é aquela hora que a gente vai controlar o nível ali, ó. Vamos controlar o nível da água aqui conforme for saindo aqui, ó. aí a gente para. Conforme for saindo ali, ó. Quando chegar no nível ali no reservatório, aí a gente para. Ó. Parou. Parou. Tá. Deixa eu enganchar aqui a mangueira. E eu vou desligar o carro. Vou voltar a mangueira aqui do retorno para o reservatório. Vou voltar essa mangueira aqui, ó. Para o reservatório. Se quiser, ó. Liberar mais um pouquinho para chegar aqui no nível, ó. Dá uma baixada na mangueira ali embaixo ali, ó. Que ela libera, ó. Cuidado aí que a água vai estar quente a essa altura, tá? Ó. Chegou aqui no nível, aí você volta aqui, ó. Pega o alicate, né? E volta a abraçadeira. Beleza. Agora vamos dar a partida no carro. fechar a tampa e monitorar a temperatura aí até a hora que a ventoinha acionar. Beleza? Beleza? Eu gostei dessa tampa aqui, ó. Desse reservatório. Porque ela já vai pegando aperto antes de chegar no final, ó. Ela já vai entrando com pressão. Quando ela chega no final, aí ela pega um pouquinho de folga, ó. Olha aí. Legal. Bom, água aqui no nível, tá? Retornando aí bonitinho. Agora vamos só aguardar aí a ventoinha acionar. Chegar na temperatura lá dentro do carro ideal. Estando tudo funcionando aí, tudo certo aí no carro. Pronto, serviço finalizado. Ainda sobrou um pouquinho aqui, ó. Tá? Mas tudo bem. Vamos só aguardar agora. Pessoal, tá aí. Ventoinha acionada. Ela é bem silenciosa, mano. Quase você não ouve. Olha aqui. Água do reservatório aqui no nível. Tá? Ventoinha aí em funcionamento. Parou. Caramba! A ventoinha desse carro aqui, se eu não tô aqui prestando atenção, eu não escuto ela. É muito silenciosa, mano. Vamos ver agora aqui dentro como é que tá aqui a temperatura do carro. Olha aí. Estabilizou aí 90 graus. Caindo um pouquinho, caindo. É, 90 graus. Estabilizado aí 90 graus. Bom, galera, é isso aí. Agora, amanhã, pode ser que com o carro frio, o nível aqui da água, ele dá uma baixadinha assim, coisa de um centímetro, alguma coisa assim. Aí você vem com a água que sobrou e dá mais aquela completada, deixando o nível. hoje, não vamos fazer mais isso, porque o carro tá quente, você não pode mais abrir essa tampa agora, só depois se o carro esfriar, tá? Mas amanhã aí, se a água der uma baixadinha no nível do seu carro, aí você abre, dá uma chegadinha aqui no nível aqui, ó, no máximo, e já era. E é assim que você faz a troca aí da água, do arrefecimento aí do seu carro, tá? Se você curtiu mais essa dica, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like. Espero que vocês tenham gostado, te aguardando no próximo vídeo. Tchau, galera. Fui. Olha aí, ó, tiramos um balde, aqui, esse balde aqui, acho que tem 6 ou é 7 litros. Tiramos aí quase 7 litros de água dentro do carro. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.